Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! E num fim de semana eu me perdi, minha consciência sóbria foi entorpecida, sem droga nem bebida, apenas a química nos volumes da sua crina, ao chão de sua saia, que comeu verdadeiro viagra. Não azul como o céu, mas aceso, quando a luz se apaga e minha mão que te afaga e te faz brilhar, fica todas molhada. Com gota de água que te escorre, te bebo como chá. O quente, o erva verde, célebre, A servir ao rajá E me se vacina, seu rajá Três noites sem dias, sofri a agonia de te ver Caminhar por entre pernas finas, pus de volta em seu lugar Alimentada pelos delíveres, que sem tempo de preparar Dormiu em meus braços, com poucos passos Fui ouvir O som do mar Logo se volta a ouvir, escutar a massa, sons exaustos, abafados Como quem aproveita a esmola, na última hora Ajeita as coisas com as malas, na porta Estou a buscar, de fora Se paga a diária do aluguel Promete aos donos uma volta, aos donos do hotel Nos separamos nos unindo, aos estranhos ouvindo uns sons praianos Deixar os sonhos de canto Você é meu sonho Eu retorno a trabalhar Quero trabalhar em você Mas tenho que deixar os sonhos de canto E retornar a trabalhar Tchau menina Deixar os sonhos de canto 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 Eixo São Rola Eixo São Rola Eixo São Rola Eixo São Rola